Fala galera do canal Vamos Lá! Beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal E eu te pergunto, você já tentou de tudo? Bebeu água, prendeu a respiração ou até mesmo olhou as contas da casa para ver se um susto passava o seu soluço e nada adiantou? Então, vamos lá ficar sabendo um pouco mais sobre o soluço e as técnicas caseiras que podem te ajudar Então, vamos lá! Os soluços são espasmos involuntários e repetidos do diafragma junto com o fechamento rápido e ruidoso da glote O diafragma é o músculo responsável pela respiração e ele separa o tórax do abdômen Já a glote é o espaço entre as cordas vocais que se fecha para interromper o fluxo de ar para o pulmão na hora da deglutição O soluço pode ser benigno Apesar de desagradáveis e incômodas, as crises costumam ser passageiras Elas podem ter como causa a distensão do estômago provocada pelo excesso de comida ou bebida ou pela deglutição de ar Essa distensão do estômago, ela irrita o nervo frênico, ocasionando o soluço A mudança brusca de temperatura, o tabagismo, o álcool, a ansiedade e o estresse também pode estar relacionado com o aparecimento desse distúrbio No entanto, as crises de soluços, elas podem ser recorrentes ou persistentes e terem como causas problemas no sistema nervoso central, no metabolismo uma irritação no nervo vago ou frênico a procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios ou a fatores emocionais A acupuntura, ela tem outra visão sobre o soluço Segundo a medicina tradicional chinesa, o soluço, ele é uma invasão de calor no estômago Isso se dá decorrente a quê? A comidas muito quentes, excesso de tempero, excesso de pimenta O consumo exagerado de bebidas alcoólicas, refrigerante, causa um desequilíbrio na energia do estômago E um dos sintomas desse desequilíbrio da energia é o soluço Obrigada Existem uma série de manobras simples que podem ajudar a combater a crise de soluço benigno A maioria, de fato, funciona Em caso de soluço persistente, a preocupação deve voltar-se para identificação e tratamento da causa desses soluços No entanto, existem diversos medicamentos que auxiliam ao combate dessas crises Em casos mais graves, ainda há o recurso de bloqueio do nervo frênico Como a maior parte das crises de soluço duram apenas alguns minutos É grande o número de tratamentos caseiros indicados Mas, se esses soluços demorarem mais de 24 horas ou estiver incomodando seu sono Procure um médico O soluço crônico geralmente requer acompanhamento neurológico Então, vamos aprender algumas manobras caseiras que podem ajudar a interromper esse seu soluço Prenda a respiração por alguns segundos Prenda a respiração por alguns segundos Chupe uma fatia de limão Respire repetidamente em um saco de papel Faça gargarejo e engula água gelada Coce o céu da boca com um contonete Puxa a língua para provocar a sensação de vômito Suspenda a vulva, a campainha da garganta, com uma colher de chá Todas essas manobras tem o objetivo de mudar o ritmo do diafragma e acabar com o soluço Então galera, foi mais um vídeo para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal Você que está assistindo o vídeo e não é inscrito Aperte o botãozinho aqui embaixo E ative as notificações Ative o sininho Para poder você receber as novas atualizações Então, muito obrigado e até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!